O que você importa com o bolinho? Ah, só pra chegar também. Se você falar com ele, você se importa a camela? Aqui. Você dá brincadeira pra eu. Vamos lá. Faltou coisinha com esses dois aqui, ó. Esse aqui tava errado. Só fazer a bolinha pra pegar. Aí deu 5 e ainda certo. Obrigado.